Tô sonhando com o diabo, já faz quinze dias Ele dizia faça isso, repete a mesma melodia Distosta uma base de sol, reproduz como no sonho Conte só trinta minutos, apaga isso e faz de sons Seu tanto triste tá chorando, bem no meio do quintal Poxa luz e filho não chora, somos a leis, meu vida é o sal Que lindo foi aquele jardim, que tudo lá já se perdeu Maldito fruto da serpente, por isso lascou um pé Pássaros ficaram negros, a púdria dominou suas terras Carne morta, bicho morto, tudo morre nessa era A lua sangra, o sol também, vermelho sangue é a cor do mar Não se preocupe, isso faz parte, um dia você sangrará Quando o sol cair, tudo queimará e não restará mais nada pra contar a terceira Vem, caiu no poço desse abismo, estrela da manhã, acordos esquecidos O mundo acabará e arrebatará Esconde as mágoas dentro do meu peito Ninguém me amou ou deu carinho Toda essa raiva não é mais defeito O foda é que eles achavam Que eu estava condenado A mito não é mais defeito